O material que eu escolhi para fazer esse calendário foram copos de papel de 200ml. O primeiro passo é tirar a borda do copo, então eu escolhi 200ml e você pode escolher do tamanho que você quiser. Mas o primeiro passo então é você tirar toda essa bordinha. Na tesoura eu fiz uma marcação de até onde eu queria fazer o corte, com durex, que vocês vão conseguir ver no vídeo. Por quê? Porque todos os recortes precisam ficar do mesmo tamanho, mais ou menos com o mesmo espaçamento. E aí para não fazer a marcação no copo, que eu acho que ia ficar ruim, ia ter que apagar, enfim, eu fiz na própria tesoura, é o que eu indico para vocês. Você vai começar a dobrar esses pedacinhos, sempre intercalando, fazendo um de um lado para o outro, para que ele vá formando esse embrulhozinho. Então é fazendo com paciência, os primeiros saíram errados, aí depois você vai pegando o jeito e vai dando tudo certo. Eu fiz 25 no total, porque eu quis fazer uma contagem de 25 dias para o Natal, então eles estão um pouco abertinhos para colocar o presente. Depois, para fazer a numeração do calendário, eu usei EVA e escolhi um copo americano para fazer essa forma, mas qualquer coisa redonda que você tiver em casa, você pode usar. E não necessariamente você precisa usar EVA, você pode usar cartolina, tecido, o que você tiver em casa e achar melhor. Depois eu fiz a marcação com uma caneta preta permanente, e eu intercalei entre verde e vermelho, porque o tema desse calendário é a Natalinha. Como vocês podem ver, meu gato não facilitou muito, o Horus adorou as coisas de EVA e ele ficava roubando. Mas deu certo e eu fiz os 25 números que eu precisava. Para colocar dentro, eu escolhi várias coisas, entre doces, adesivos, pin, coisas para o cabelo. Eu não quis colocar todos os dias de doce por uma questão de fazer mal, né, e viciar a criança, quem você está presenteando em doces. Então, com tudo pronto, você vai abrir essa embalagem, colocar os seus docinhos dentro e fechar novamente. Às vezes você vai ter que ir refazendo para que o embulho fique bonito. Colocar um dorex por cima. E eu usei cola de bastão para fixar os números. E esse é o resultado do meu calendário. Eu fiz uma caixinha de papelão com um papel de presente de Natal para fazer os 25 números. E para que ela tivesse essa diversão de poder abrir um por dia, acho que a gente está num Natal meio atípico esse ano. Então eu queria que ela tivesse essa experiência. Espero que tenha sido legal para vocês. e depois me contem qual foi o resultado, porque eu vou adorar ver os de vocês também. Tchau, tchau.